Eu acho que o problema da classificação do Corinthians foi do próprio Corinthians. Temos que assumir as nossas responsabilidades, saber analisar e saber onde nós erramos, e não voltar a cometer esse tipo de erro. Eu acho que está bastante claro onde deixamos a desejar. Começamos bem com o Governado Paulista, junto com a Portuguesa, depois Paulista de Jundiaí, depois veio uma série de quatro derrotas que nós não esperávamos. E está aí o problema da nossa classificação. Nós, em teoria, nesse jogo contra a Penapolense, já deveríamos estar brigando pela classificação em primeiro do grupo. Está brigando em primeiro e segundo do grupo. Não para estar com uma possível classificação. Então, acho que por aí começamos. E a nossa resposta nós temos que dar já nesse jogo de quarta-feira, porque, sem dúvida nenhuma, não podemos esconder que desde o começo da temporada estamos vindo falando da importância de estar na Libertadores da América. E a Copa do Brasil nos dá essa possibilidade.